A juíza presidente do Tribunal de Contas foi convidada pelo chefe de Estado a admitir-se na semana passada. Anunciou esta segunda-feira a presidência da República na sua página na rede social Facebook. Olá e seja muito bem-vindo ao Genestar YouTube. Primeiro quero pedir que se inscreva se ainda não for inscrito. Deixe seu like no início do vídeo que ajuda bastante e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece nos CPLP. Segundo a nota da presidência, a veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas deixou de ter condições para o exercício das suas funções. O chefe de Estado declara na nota que tem acompanhado com alta preocupação as ocorrências que envolvem o nome de Isolgina Genboa, sublinhando que são suscetíveis de comprometer o normal funcionamento deste importante órgão do poder judicial e manchar o bom nome da justiça angolana. Na nota, é afirmado que o presidente da República, João Lourenço, convidou Isolgina Genboa, no passado dia 21 de fevereiro, a renunciar ao seu mandato, o que não aconteceu até à presente data. Não são conhecidas quaisquer razões para que o convite ainda não tenha sido obedecido. Obrigado por acompanhar o Genestar Media e fique ligado para vídeos novos todos os dias.